Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos falar do diretor mago do suspense, ele mesmo que você está pensando, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, 123 anos dessa história, Alfred Hitchcock fez dezenas de filme, mais de 52, alguns contam 54, e a gente vai destacar 5 das suas melhores películas. Ninguém até hoje superou Alfred Hitchcock no que diz suspense, suspense está para Alfred Hitchcock, assim como o cinema está para Charlie Chaplin e eu não estou exagerando. E na quinta posição vamos falar de Festim Diabólico, o filme de 1948, o primeiro filme A Cores, dirigido por Alfred Hitchcock. Brandon e Philip matam David, um amigo de colégio, em uma escola preparatória, apenas para ter a sensação de cometer um assassinato. E também provar que conseguem aí realizar o crime perfeito. E para desafiar os amigos e a família, eles resolvem fazer um jantar e convidá-los para uma reunião no apartamento deles, onde colocam as comidas e bebidas em cima de um baú, só que dentro daquele baú tem o corpo de David. E essa trama macabra é o básico sobre Festim Diabólico. Festim Diabólico também tem aquele lance que o óper de Hitchcock sempre gosta de fazer, que é utilizar um cenário só em alguns filmes, nesse é somente aquele apartamento e isso é totalmente inventivo e isso sugere que o diretor ele seja muito imaginário e tenha uma mente fértil para conseguir fazer um roteiro e um filme somente com um cenário. A história de Festim Diabólico foi inspirado no caso Leopoldo Loeb. Dois estudantes da Universidade de Chicago cometeram um crime bem parecido com o crime da trama Festim Diabólico. Ao invés de Alfred Hitchcock aparecer numa ponta, como vários filmes dele ele faz, nesse ele aparece aos 55 minutos de filme, apenas um logotipo de um letreiro de neon, que pode ser visto pela janela do apartamento onde ocorre toda a ação do filme. Esse e mais quatro outros longas de Alfred Hitchcock ficou inacessível ao público durante o período, pois foi dado para sua filha para que relançasse posteriormente. E após 40 anos ela relança o longa. E na época ficaram conhecidos como 5 filmes perdidos de ópera de Hitchcock. Também faz parte desses 5 filmes, Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai e O Terceiro Tiro. Na quarta posição, Disque M para Matar, o ano é 1954. Em Londres, um ex-tenista profissional decide assassinar a sua mulher, para poder herdar o dinheiro dela e também se vingar, porque ela teve uma fé um ano antes com um escritor que vivia nos Estados Unidos, mas que naquele momento estava na cidade. Ele vai e chantageia um ex-colega de faculdade para estrangulá-la e parecer que o crime foi feito por um bandido. Mas quando algo sai errado, ele vê uma maneira de dar rumos diferente à história e mesmo assim se beneficiar. É um filme que fica um tentando enganar o outro e aquele filme para descobrir quem é o assassino e todos tentando se safar. Como não diferente, perto dos 13 minutos de filme, no Disque M para Matar, Alfred Hitchcock aparece no canto esquerdo de uma fotografia. Disque M para Matar teve duas refilmagens, uma de mesmo título para televisão em 1981 e outra em 1998, intitulado Um Crime Perfeito, que tem como protagonista o grande Michael Douglas. O diretor Alfred Hitchcock colocou propositalmente a atriz Grace Kelly vestindo roupas de cores brilhantes no início do filme, para aos poucos ir escurecendo os tons das roupas dela. E agora, na terceira posição, chegando ao pódio, o clássico Janela Indiscreta. Esse filme, Alfred Hitchcock, faz um estudo de personagem muito bom. Ele, em poucos minutos, já consegue mostrar tudo da história do personagem sem dar nenhuma palavra, apenas filmando uma câmera quebrada, filmando a muleta e filmando o retrato de um acidente que acontece. E esse acidente mostra que ele é um fotógrafo que tentou fazer uma foto um pouco perigosa e se acidentou e depois mostra ele com o pé engessado. E essa é a primeira cena que já te apresenta o personagem de forma brilhante. Um cara que é capaz de muita coisa pelo trabalho, um cara que é fotógrafo e um cara que sofreu um acidente. Em Greenwich Village, Nova York, Elby Jeffrey, um fotógrafo profissional interpretado brilhantemente por James Stewart, está confinado em seu apartamento por ter quebrado a perna enquanto trabalhava, por não ter muitas opções de lazer, começa a vasculhar a vida dos vizinhos e fica sendo um tal voyeur ali, vendo a vida dos vizinhos pelo binóculo, quando ele presencia acontecimentos que ele suspeita ser um assassinato. E é claro que ele fica intrigado com a situação e tenta dar uma de detetive para entender o que está acontecendo de lá do seu apartamento. O diretor Alfred Hitchcock tem essa paixão pelo voyeurismo, ele usa isso bastante em seus filmes. Como de costume, Alfred Hitchcock aparece aos 26 minutos no filme, ajustando o relógio de um dos compositores que mora ao lado de Jeffrey. Janela Indiscreta é mais um dos filmes de Hitchcock que teve uma refilmagem, essa no ano de 1998, com o mesmo título. Teve quatro indicações ao Oscar Janela Indiscreta, melhor diretor Alfred Hitchcock, melhor som, melhor roteiro original e melhor fotografia a cores. Agora na segunda posição, o clássico Vértigo ou Um Corpo que Cai. Novamente, a brilhante parceria de Alfred Hitchcock e James Stewart. Em São Francisco, o detetive aposentado John Scott Ferguson tem uma fobia à altura e sofre desse medo terrível. Um certo dia, ele encontra um ex-conhecido de faculdade que pede que ele siga a esposa dele. John aceita a tarefa e fica encarregado de seguir a mulher, só que essa mulher demonstra uma estranha obsessão a lugares altos, o que leva John a enfrentar os seus piores medos. Ele começa a acreditar que a mulher está variando da cabeça e tem possíveis tendências suicidas, e algo muito estranho acontece nessa missão e essa é a brilhante premissa de Um Corpo que Cai. Um Corpo que Cai é baseado no livro Dentre Les Mortes e o livro foi escrito especialmente para Alfred Hitchcock. Assim que os autores tomaram conhecimento que o diretor tentou comprar Diabolic, um livro anterior deles, eles fizeram esse roteiro exclusivamente para Alfred Hitchcock. Originalmente, o papel de Medellín Esther seria para Vera Miles, mas essa ficou grávida um pouco antes das filmagens e não pôde participar do longa. Alfred Hitchcock renovou e inventou as sequências de zooms e afastamento de câmeras no filme Um Corpo que Cai, que dá a sensação ao público de vertigem, que é a vertigem que o John tem no medo de altura. E por apenas segundos utilizando esse recurso, foi gasto 19 mil dólares, o que era uma baita bagatela na época. O diretor Alfred Hitchcock aparece em cena novamente, essa aos 11 minutos, caminhando de terno em frente ao estaleiro de Gavin Esther. A figurinista Edith Head e Alfred Hitchcock pretendiam dar um visual não convencional à Madalena Star. Desse modo, escolheram uma roupa cinza porque uma mulher loira usando trajes totalmente cinza ficaria desproporcional em cena. Foi indicado o filme A Melhor Direção de Arte e Melhor Som no Oscar. E por fim, o maior clássico de Hitchcock, na minha opinião, Psicose, de 1960, que virou uma série do Netflix, que é Bates Motel, que realmente eu recomendo. Em Psicose, Marion Crane, interpretada brilhantemente por Janet Leigh, é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha com o intuito de se casar e assim começar uma vida nova. Durante a fuga, ela enfrenta uma terrível tempestade e decide parar e se abrigar em um hotel. Mal sabe ela, que é o fantasma górico hotel Bates Motel, que é um hotel que tem um atendente, que parece muito atencioso e tranquilo, que é Norman Bates interpretado brilhantemente por Anthony Perkins, que está genial. Ele não conseguiu fazer outro papel de tanta grandeza quanto ele faz nesse filme. E Norman Bates nutre um respeito enorme pela figura da sua mãe e vive falando ali com ela. E aquela garota observa isso e fica numa boa ali, sem saber os perigos que a cerca, porque todos sabem que ela está diante do maior psicopata que o cinema já teve, Norman Bates. E as curiosidades mostram que uma modelo foi utilizada na cena de nudez do banheiro, a cena do assassinato com a faca, que é clássica, teve que usar uma modelo para colocar o realismo da nudez real na cena. O filme Psicose foi filmado em preto e branco justamente porque Alfred Hitchcock escolheu porque achou que em colorido o filme ficaria um banho de sangue desnecessário. Psicose custou apenas 800 mil para os cofres da produtora, mas rendeu 40 milhões de bilheteria, um grande sucesso. E para criar o sangue na cena do chuveiro, como era em preto e branco, usaram calda de chocolate, que já foi usado em outros filmes. Seguido por Psicose 2, Psicose 3 e Psicose 4, A Revelação, o único filme que foi dirigido por Hitchcock foi esse primeiro. E em 1998, o filme ganhou uma refilmagem com o mesmo nome, feito pelo grande cineasta Gus Van Sam. E no Oscar, Psicose foi indicado a melhor direção, melhor atriz para Janet Leigh, melhor fotografia, e melhor direção de arte preto e branco. Mas não ganhou nada, porque o Oscar realmente varia das ideias. Mas no Globo de Ouro, Janet Leigh vence como melhor atriz. E um detalhe interessante desse filme, que a expectativa de ter uma grande musa como Janet Leigh no filme, é quebrada por Alfred Hitchcock, quando ele, em menos da metade do filme, mata a protagonista, o que deixa todo mundo encabulado na sala de cinema. Alfred Hitchcock, mais uma vez, inventivo demais, com um roteiro muito bom de Psicose, virou um dos filmes mais clássicos de todo o cinema, e por toda essa relevância, ele está em nosso primeiro lugar. Então, se você gostou da lista com os cinco melhores filmes do grande Alfred Hitchcock, e essa homenagem ao seu aniversário, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, e compartilhar esse vídeo com quem mais você achar necessário para ajudar o nosso canal a crescer. Canal pequeno precisa de vocês. Valeu, galera! Fly!